Doutor Moro, o senhor tem uma vasta experiência, obviamente, na magistratura. E até brinquei, interpelei há alguns minutos, quando você falou, olha, eu não dava muita entrevista, porque nós temos que ser discreto, isso cabe ao juiz. Tem toda a simbologia da toga, preta, discreta, uma justiça que ela não vê para não ser parcial. E eu não quero complicá-lo não, mas eu acho que é uma pergunta vigente do país. E o senhor como ex-juiz, por muitos anos, você acha que existe uma espécie de ativismo judicial no país em curso hoje? Você acha que existe um certo desequilíbrio, sobretudo entre os três poderes, onde um vai infiltrando na alçada do outro, e aí isso é um tanto temerário para a população? Porque, assim, quando nós vemos crimes de opinião, empresários presos por conversa de grupo de WhatsApp, cara, se o véio da Havan é interpelado, quem somos nós? Quem é que pode soltar meme no WhatsApp, entendeu? Claro, ninguém vai vir atrás de nós porque a gente não tem... Mas você entende minha pergunta. Não, entendi. Parece haver isso da sua percepção? Eu acho que essa polarização política, ela nubla um pouco o entendimento das pessoas e também faz com que hajam exageros. Tá. Então, talvez esse clima é que tenha levado a esses excessos. Eu acho, sim, eu fui juiz por 22 anos, respeito muito a classe da magistratura, dos promotores, e a gente não pode generalizar. Pontualmente, a gente vê interferências que não deveriam acontecer. Tá. Vou te dar um exemplo aqui. Eu era ministro da Justiça, no começo da pandemia, a gente promoveu o fechamento das fronteiras. Foi uma medida tomada por todos os países. Sim. Então, não podiam ingressar estrangeiros no Brasil. Mas a gente sempre ressalvou brasileiros. Podia voltar para casa. O brasileiro podia voltar, né? Como é que você vai segurar o cara lá fora? A pátria é de todos. Então, a gente tomou essa decisão que é uma decisão política. Você pode dizer assim, não, eu acho que tinha que proibir a entrada de todo mundo, para evitar mais risco de disseminação. Você pode até achar isso, mas é uma decisão política. Ela é menos técnica. É, cabe ao órgão político tomar essa decisão. Não tem nenhuma lei ou norma da Constituição que vai dizer que uma está errada e outra está certa a decisão. Aí, a gente tomou essa decisão e começaram a repatriação dos brasileiros. Eu fiquei sabendo um dia, me ligaram à noite, estava vindo um avião lá dos Estados Unidos, cheio de brasileiros, que conseguiram o avião às duras penas, porque os voos começaram a cair. E, de repente, veio uma liminar de um juiz lá de Fortaleza, proibindo o avião de pousar em Fortaleza. E aí, aquele voo acabou ficando prejudicado. A gente até, o governo recorreu, conseguiu rever a liminar, mas aí Inês estava morto. Então, é o tipo de decisão que é uma interferência que não cabe, que está errada. Meio autocrática, né? O cara bate a caneta lá e... Às vezes, a questão é saber quem decide, quem dá a última palavra. Se a autoridade administrativa, o ministro, toma uma decisão que viola a lei, tudo bem, o judiciário pode interferir. Agora, quando vem uma decisão que é uma interpretação questionável, se sobrepondo à decisão do administrador público, aí está interferindo realmente no campo do outro poder. Mas a gente também não pode generalizar. Um ponto relevante aqui, Diego, que eu acho essencial, próximo ano nós temos duas vagas no Supremo. Verdade. E veja só, o Senado, ao Senado, cabe aprovar ou rejeitar o nome. Sabe quantas vezes o Senado rejeitou um nome desde o início da República? Sério. Uma vez. Uma vez? Uma vez. Ah, achei que era nenhuma. Uma vez. Floriano Peixoto, nosso segundo presidente, vivia as turras para o Supremo Tribunal Federal e indicou de pirraça um médico, Brata Ribeiro. Tá, olha só. Que dizem que é um bom médico, até nome de rua do Rio de Janeiro, mas não era jurista, nem advogado foi rejeitado. E aí o que a gente vê? O Senado brasileiro agindo como carimbador. Pô, será que desde a primeira Constituição Republicana, 131 anos, todas as indicações foram boas, menos do Brata Ribeiro? Então a gente precisa, por isso que eu digo, a gente precisa ter um Senado que tenha voz, que seja independente, que não se venda por cargo, que não se venda por verba, e um senador que tenha coragem de dizer não a uma indicação do presidente e igualmente ao indicado, sabendo que mesmo que o voto não, ele pode ser aprovado e ir para o Supremo Tribunal Federal. O senhor falou que não é possível, não é perguntar não, só um comentário para passar para o resto da bancada, que não é possível que nunca tenha entrado ali algum indicado que não tivesse a competência para tal, para não derrubar o YouTube da Pan, é porque eu tenho assim, alguns nomes que eu poderia dizer hoje, mas não vou falar não, tá bom?